Bom dia, Brasil. Estamos aqui fazendo o café da manhã. Ontem eu matei minhas plantas. E agora eu revivi elas, porque os alfacinhos. Mas eles estavam mortos. Eu esqueci de regar. Aí eles ficaram tudo duros assim, de lado. E aquela que tu regou? Parecendo um palitinho. Aí depois eu reguei com álcool, porque... A embalagem do álcool é essa daqui. E a da água é igual. E aí... Eu confundi. Aí você vê o que o álcool faz com as pessoas, né? É. Não matou. Não matou, tá aqui. Não mata, mas pode ir com pouco. É. Aí estamos aqui fazendo um cafezinho, um waffle. Vou mostrar o waffle. Quem quiser a receita do waffle, tem os meus destaques dos stories. As caras já dão umas 40 voltas na sala pra cozinha. Ontem ela cantou essa música. A mamãe é muito lindona, muito legal. Menos quando ela tá um pouco irritada. Ela é a mamãe é verdadeira, né? É total verdadeira. É a mamãe. Olha lá, ela de novo. Mãe lindona. É a mamãe bonitinha. Tá bonitinha e fofinhinha. Faz um cacadinho de pontinha. Tô com o cozinho de pontinha. Ela fala que o cozinho de pontinha é quando fica, sabe, aquela pontinha assim? Eu falei que eu não ia mais falar sobre isso. Mas a gente falha, né? Ninguém é perfeito. As pessoas vêm o canal almoçando. Vem o canal almoçando. Fiz um vídeo até falando sobre isso. Não soltei ainda. Não sei qual é a ordem. Olha aqui, meu waffle. Chupa, Cadio. Receita no stories, galera. Não vou deixar aqui na descrição. Você tá no stories. Gostou da música? Gostou da música? Adorei a música. Tô, waffle. Pra segurar por aqui, ó. Aham, vai lá. Vocês sabem que horas são? 11 horas. Cara, eu gosto muito de acordar às 11 horas. Eu não. Eu gosto de acordar às 8. Só que eu nunca consigo. Esse é o problema. Não, acordar. Não é psoríase. Ah, a tatuagem que esse cara quer. É. A minha... Aliás, falando em tatuagem... Nossa! Na mão. Deixa um waffle pra mim. Deixa o quê? Um waffle pra você? Tá. Daí, essa semana inteira... Meu horário de dormir normalmente é meia-noite. Só que eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô dormindo às 2 da manhã. E acordando 10. E a Sky me acorda. Sky, deu de... Mas continuando. A gente tenta seguir um cronograma. Mas o cronograma tá descronogramado. A gente segue um cronograma, mas o cronograma que não segue a gente. Tá. Mas a gente não sai muito também. É um pouco mais flexível. Pra não ficar doido. Tem que seguir uma ordem do dia. Mas a maioria das vezes não dá pra cumprir. Eu tenho uma escondida. A gente tem que esperar de 2017, que é o dia que vai ficar claro só, só claro. Tá. Quando é que... O dia que vai ficar só clara. Quando é que vai acabar a quarentena? Quarentena? É. Ó, é nesse dia aqui. Tá. Daí quando chegar nesse dia aqui já vai ter acabado. Ai, que bom. Esse é o dia que vai esclarecer. Esse é o dia que tem chuva e furacão. Esse aqui, né? Vai ter chuva e furacão na quarentena? Sim. Não. Quando acabar a quarentena. Ah, quando acabar vai ter chuva e furacão. É, mas eu não sei quando. Porque vai demorar muito. Eu nunca vi uma chuva com furacão. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Gente. Então, daí... Mostradamos. Aqui é o dia, só chuva. Tá. As horas do programa... Que eles tunam os carros. Só que tunando o Ok Tok. Nossa, vou pintar tudo. Porque tava eu joguei em mim. Que a gente comprou um Ok Tok. Porque a Sky... Não, aí o Clá... Não chama o dia inteiro e a casa é grande. Aí agora com o Ok Tok a gente vai ter uma comunicação. O Clá... Tem que ele ficar manipulando assim com o estiletinho as coisinhas. É, o que pega aqui um lápis. É. Vamos pintar. E parte 216. E o lance de pintar que spray é assim, ó. Pinta. Se deu, deu. Se não deu, azar. Tem que esperar secar. Gritando, Sky? Ah, pintou essa... Olha! Que legal! Agora tem que parafusar isso aqui depois. Ah, agora pinta. Porque já pintou ele. Ah, mas acho que vai ficar feio, né? Deixa ele secar. Nossa, passou o dia inteiro. Acabei não gravando nada, ó. Agora já tá de noite. Vamos, moleque! Grabe essa porra aí, moleque! E a Sky tá vendo uma TVzinha. Porque na nossa rotina, agora, almoça. E aí pode assistir TV. Mas, como o nosso almoço hoje foi quatro da tarde, ela vai assistir umas duas horas de TV. É isso mesmo. Só essa mãe aí que deixa a criança assistir duas horas de TV. E eu tranquilizei a cara, hein? É. Tranquilizei a cara, hein? Com o argumento de quando a gente era criança, a gente via a TV com a louça inteira. É, que dava seis horas. Todo dia. Com propaganda, com propaganda. Compre batom, compre batom. Quem der? A pessoa vê só desenho... Tesourinha do Mickey. A pessoa vê só desenho de qualidade. Tá tudo certo. Educativo. Não é? A gente viu uns desenhos muito ruins, mano. Não, aí ela tá lá agora um pouquinho. E daí a gente já vai jantar, porque temos os horários meio bugados hoje, né? Já começamos o dia fora do eixo, daí só continuou. Só foi uma bola de neve. E tá tudo bem. Tá tudo certo. O que estamos fazendo aqui? Agora, gravando algumas músicas do meu disco. Aquele lá da lenda. Se a lenda desse discão... E aí depois, talvez, a gente grave alguns covers. Se não há mais, eu vou me deitar ali pra arrumar minha lâmpada. Não, 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 não. Ah, as pessoas estão perguntando muito sobre o seu short, que não é um short, é uma cueca. E aí é o uniforme dele, ele fica com isso aí todo dia. Essa não tá furada no felfol, normalmente ela fica furada. Essa não. Essa daí tá de boa. Não, é que eu sei que a qualidade da imagem na internet sempre é meio ruim. E que uma cueca boxer sempre vai fotografar como se fosse... Um short ginástica da mulher. Um shortinho, um shortinho, um shortinho. Que gente! Tá me espanando. Comi depois que vocês terminaram, meu Deus. Meu Deus. Você viu? Comi depois que vocês terminaram. Eu vi. Então tira sua louça aqui, por favor. Põe na pia. Eu já deixo fora. Sobrou um pouquinho? A gente guarda, nossa. Claro que a gente vai guardar. Não tem mais. O bandijuco. Vou pegar direitinho. Com as duas mãos. Papapá, pipipi, papapá. Olha, 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 olha. Brincadeira. Obrigado, meu amor. Como é a musiquinha? Brincadeira. Mamãe linda, mamãe. Tá irritadinha. Mamãe linda. Tão bonitinha. Nesse quinto da mamãe. Tá irritadinha. Conta esse filme pra toda sua mãe. Três, cinco minutinhos. Mentalizando umas paradas boas. Ou pelo menos tentando não pensar em desgraça. Pelo menos nessa hora. Eu fico imaginando que eu tô dando um abração bem grande nas pessoas que eu gosto, que eu queria estar junto. E não estamos conseguindo nessa hora, né? Pelo menos fisicamente. Dando um abraço maior ainda no planeta inteiro. O máximo de tempo que eu consigo ali, que não é muito. Eu já falei em outros vídeos que eu acho que eu já falei. Que eu tenho muita dificuldade em meditar. Eu tento. Eu gostaria muito. É tipo, meta, assim. Conseguir meditar. Mas é bastante desafiador. Não tenho paciência. Fico inventando outras coisas pra fazer na hora que eu tô meditando. Quando eu tô meditando, eu quero que acabe logo. E aí, às vezes, de vez em quando, eu consigo. Eu falo, nossa, é muito bom. Eu devia fazer mais isso. Mas não faço tanto quanto eu gostaria. Eu ia falar uma parada pra vocês também. Que tem gente que não está levando a sério a quarentena. Não é gente que trabalha, é gente que precisa estar na rua. Mas galera que acha que é brincadeira. E fica de rolê, passeando mesmo. E essa parada que tá acontecendo, gente. Isso não é férias. É um negócio muito sério. E se cada um fizer a sua parte, a gente vai passar por isso bem mais rápido e muito melhor. Tá bom? Então quem puder, fique em casa. Eu sei que vocês já estão de saco cheio. Eu sei que parece que nada tá acontecendo ainda. Mas agora é a fase mais importante da gente se preservar pra daqui a uns dias esse resultado. Que na verdade, vai parecer que não aconteceu nada. Porque se a gente fizer tudo certo, a meta é que os casos diminuam. E que realmente parecem que não aconteceu nada. Então é muito louco. É uma coisa assim, misteriosa e invisível. Mas quem puder fazer a sua parte aí, já sabe. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa um joinha pra gente. Compartilha. Aproveita pra maratonar todos os vídeos aqui do canal. E a gente se vê amanhã. Beijo!